Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, o nosso encontro, o seu encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom dia a vocês todos, desejo um bom domingo. Hoje é dia das mães. Hoje é dia das mães, Dom Odilo, olha que coisa, dia das mães. Olha, então desde logo, nossa lembrança para as mães, saudação a todas elas, parabéns pelo dia das mães. E também hoje, nossa oração especial por todas as mães. Que beleza, olha as mães sendo abençoadas. Eu queria lembrar hoje, nós ainda vivemos essa alegria da Páscoa, né? Estamos vivendo o quinto domingo da Páscoa, né? Donde são dias bonitos que nós temos vivido aí na ressurreição de Jesus. O evangelho hoje, como a gente sempre faz, você sabe que sempre o Dom Odilo reflete com a gente o evangelho do dia. João capítulo 14, versículo de 1 a 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos no tempo pascal. E o tempo pascal começa justamente com o anúncio da ressurreição de Jesus, a manifestação de Jesus aos apóstolos. Depois a temática vai sendo um pouco diferente na medida em que a liturgia, sobretudo o evangelho, as leituras, vão mostrando como Jesus permanece na igreja. Jesus ressuscitado na glória, mas ele permanece na igreja, ele não está ausente. E outro tema é como Jesus nos conduz a Deus, para que todos nós participemos também da sua glória, a glória do ressuscitado. Então, hoje se põe esse tema, como chegar a Deus. Como chegar a Deus, Jesus fala de Deus, do Pai, que vou para o Pai, etc. Estar na glória do Pai, os apóstolos talvez não estão entendendo muito. E Tomé tem a coragem de perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai e aí a gente chega lá. Aí a lição, né? Jesus que diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, tu ainda não caiu na conta? Você ainda não me conhece? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus ressuscitado, Jesus, Filho de Deus, feito homem, é o rosto visível do Deus invisível. É isso. Ao mesmo tempo, o rosto humano de Deus. Então, encontrar-se com Jesus Cristo é encontrar-se com Deus. Encontrar-se com Jesus Cristo ressuscitado, glorioso, é estar diante da glória de Deus, né? Que se manifesta no rosto glorificado de Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus imediatamente acrescenta a Filipe, que daí pergunta, Senhor, como chegar lá o Pai? O Filipe... Senhor, por onde a gente chega lá? Qual o caminho, né? Jesus diz, eu sou o caminho. Filipe, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vá por mim, Filipe. Vá por mim. Você chega lá. Então, a lição deste domingo é esta justamente, né? Jesus nos manifesta a Deus. Quer encontrar Deus? Vá através de Jesus. Ele é o Deus próximo, que manifesta o rosto de Deus. Quer chegar a Deus? Vá por Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, que não erra, que não nos desvia de Deus. Vá por Jesus. É um caminho imprescindível. Não existe outro caminho, outros atalhos para chegar até Deus, né? Não existe, de repente, essa coisa de buscar outras formas. Jesus se apresenta, né? De uma forma muito pereditória. Então, existe uma questão básica, né? Deus não se esconde a ninguém. E todo aquele que o busca de coração sincero pode chegar a Deus. Mesmo que não seja, digamos assim, pelas vias, digamos, explícitas da igreja, ou do conhecimento explícito de Jesus Cristo. Mas buscando a Deus de reto coração, Deus se manifesta a ele e abre as portas do encontro, do conhecimento de Deus. Isso está muito claro no Conselho Vaticano II e, é claro, no ensinamento da igreja. Uma coisa é clara, Deus não se esconde a ninguém. Ele permite se encontrar. Então, diríamos assim, ó, o caminho mais fácil, o caminho ordinário, o caminho aberto para chegar a Deus é este de Jesus Cristo, do Evangelho, da participação na vida da igreja. Mas aqueles que não têm esta chance, ou ainda não têm, ou estão procurando através de outras vias, Deus, mesmo assim, a eles oferece a chance também do encontro com eles. E chegarão e serão salvos, porque a salvação de Jesus, ela abrange a todos. Sempre, essa também faz parte do ensinamento da igreja. Todo aquele que chega a Deus, acaba chegando por Jesus Cristo de uma forma ou de outra. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ele foi alcançado por essa salvação. Esta é uma questão interessante, justamente importante para o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, o diálogo com os ateus, e assim por diante. Vamos dizer, a gente sempre tem que ter este ponto de referência, Deus quer a salvação de todos. Alguns chegam através do caminho conhecido. Isso. Outros chegam por caminhos que só a Deus são conhecidos, só a Deus conhece. Porém, sempre faz parte desta busca que se chega ultimamente através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a porta. E da nossa parte, da parte de qualquer pessoa, chega-se através da sinceridade do coração. Buscando diretamente. Diretamente a busca sincera de Deus. Semana passada, Jesus falava que Ele era a porta das ovelhas. Exatamente. A porta das ovelhas. Dom Dilo, ontem eu queria tocar nesse assunto, porque nós estamos vivendo essa alegria desse ano, de 100 anos das aparições em Fátima, 300 anos da aparição da imagem no Rio Paraíba de Nossa Senhora Aparecida. Mas ontem foi dia 13 de maio, o grande dia de Nossa Senhora de Fátima. Pois é, o Papa em Fátima. Em Fátima, é verdade. A canonização dos dois pastorinhos, Francisco e Jacinta. E, é claro, o Papa manifestando novamente todo esse carinho da igreja em relação a Nossa Senhora, também com essa devoção de Fátima, né? A mensagem de Fátima. E, claro, não só em Fátima, as homenagens, as recordações, também no Brasil, nós temos aqui muita devoção a Nossa Senhora de Fátima. É verdade, é verdade. Em São Paulo mesmo, nós temos muitas igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. A Rede Vida é dedicada a Nossa Senhora de Fátima. A Rede Vida é consagrada a Nossa Senhora de Fátima. Também porque em São Paulo, nós temos uma grande colônia portuguesa, e por isso muitas igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. Então, nós também tivemos em São Paulo uma manifestação, né? Uma profissão luminosa em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Enfim, dentro do ano mariano, este é o momento em que nós olhamos para Nossa Senhora com o título de Fátima. E continuamos a olhar para Nossa Senhora com o título de Aparecida. Mas é sempre a mesma Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja. Nossa Senhora de Fátima, que tem abençoado Portugal e tanto abençoou também. O Brasil. D. Dino, a gente vai chegando já para o final, mas eu queria que o senhor deixasse uma benção especial para as nossas mães, nesse dia bonito também das mães, né? Aliás, a partir da Mãe de Deus, né? Que nós celebramos ontem, estamos celebrando esse ano. Então, claro, uma palavra para as mães é esta, né? As mães, vejam, vocês têm um mundo na mão, através dos filhos, através da sua capacidade de educação, de transmitir, não só a vida, mas transmitir os valores, enfim, a formação da personalidade, a orientação para a vida. A mãe é uma âncora para os filhos. Então, olha, mães, assumam isso com muita alegria. É um dom que Deus deu a vocês. Deus abençoe, ilumine, sejam sábias, sejam firmes, serenas na orientação de seus filhos. Que Deus ilumine Nossa Senhora, proteja vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.